Eu sou a Aline Souza do Flor Que Te Quero e eu quero trazer essa série para que vocês conheçam o mundo das flores e das plantas artificiais, consigam montar os seus arranjos com perfeição, seja por hobby ou para você fazer uma renda extra. Muitas vezes você começa a montar em casa, é muito prazeroso, então você panha gosto por essa atividade e começa a oferecer e as pessoas começam a se interessar e você começa a fazer uma renda extra. Então, ou ainda como uma fonte de renda, montar um negócio de maior escala. E o tema de hoje é os melhores arranjos para decorar a cozinha. E o meu objetivo é te mostrar a variedade de arranjos para você poder escolher qual que é o mais adequado ao seu ambiente, ao ambiente da cozinha ou daquela pessoa que você vai decorar. E por que você precisa saber disso, desses detalhes? Porque existem ambientes diferentes e como que você ajusta, como que você sabe que aquele arranjo está adequado à sua cozinha. O arranjo, ele é como se fosse uma peça de roupa. O mesmo vestido que serve para mim, não vai servir para você. Porque questões de idade, tamanho, os números são diferentes. Um veste 42, o outro veste 38, o outro veste 44. Então, você tem que adequar. A mesma roupa, ela não serve para várias pessoas diferentes. A não ser que elas sejam iguais, do mesmo tamanho. O estilo também. Às vezes, um gosta mais curto, o outro gosta de uma roupa mais comprida. E com as flores funciona desse mesmo jeito. E como que eu vou saber, então, qual que é o melhor arranjo? Eu vou apresentar para vocês aqui as ideias, modelos de arranjos que vocês podem utilizar nas cozinhas. E vou orientar os melhores lugares. E aí, esses outros elementos que você tem que analisar do ambiente, os tamanhos da mesa. Você analisa o espaço como um todo para poder escolher a melhor opção dentro das orientações que eu vou trazer aqui para você. E cozinha é bom demais, não é não? Mineiro, então, adoro uma cozinha. Cheirinho de bolo, café da manhã, café da tarde. Para mim, é a melhor hora do dia. E nós passamos um bom tempo na cozinha e poder deixar esses ambientes mais decorados, mais agradáveis. Faz com que você permaneça mais tempo lá. A gente já fica, né? Você tem o café da manhã e logo depois já começa o almoço. Aí logo acabou o almoço, já entra o café da tarde. Acaba o café da tarde, já entra o jantar. Então, é um lugar que a gente permanece por muito tempo. E se esse ambiente for agradável, isso tudo fica melhor ainda. A cozinha, antigamente ela era um setor de serviço. E como que hoje elas estão tão bonitas, conceitos abertos. A cozinha faz parte da casa. Ela está integrada com essa ideia mesmo de união. Então, justamente por isso, como a pessoa passa muito tempo na cozinha e às vezes ela fica longe da pessoa que está na sala e que está em outro ambiente. Então, esse conceito integrado das cozinhas, hoje em dia, é justamente para isso, para unir as pessoas. Então, esses ambientes têm que ser os mais agradáveis por isso. As cozinhas, deixa eu ver aqui, nós recebemos amigos também, familiares. Então, esse ambiente agradável para você poder receber o familiar, ao invés de sentar lá na sala, vamos para a cozinha, já toma alguma coisa, já toma um café, já faz um bolo, você vai fazendo. E você tem como interagir, fazer parte ali daquela reunião toda sem ficar isolada, igual eram as cozinhas antigamente. Então, mais um motivo. E se a sua cozinha for uma cozinha setorizada, mais um motivo ainda para você decorar, deixar ela mais agradável, com plantas e flores, trazer essa harmonia para o ambiente. Então, vamos ver as melhores opções. Quais arranjos ficam bem na cozinha? Para definir melhor, você precisa saber onde vai ficar esse arranjo, porque você tem que saber qual é o modelo que você vai montar. Vai ser um arranjo de canto? O arranjo de canto é aquele que as flores ficam viradas apenas para um lado só. Então, ele tem a parte de trás, tem costas, ele tem uma posição que você precisa colocar. Não dá para colocar um arranjo de canto numa mesa de centro ou em algum lugar que vai aparecer os dois lados. Esse arranjo vai ser redondo? Redondo. Tem todos os lados iguais. Eu estou aqui e você aí, nós temos flores viradas tanto para mim quanto para você. É um arranjo redondo, todos os lados são iguais. Que tamanho que vai ser esse arranjo? Vai ser um arranjo alto? Um arranjo baixo, cheio, mais vazio, tá? Qual que é o estilo da sua cozinha? Você precisa adequar isso também. Se a sua cozinha é rústica, é um estilo mais moderno? Ou parece com a casa da vovó e tem cortininha xadrez, aquelas pecinhas antigas ou algum mobiliário antigo? De repente, o mesmo arranjo que você coloca em uma cozinha que é um ambiente mais moderno, mais requintado, não é o mesmo arranjo que você coloca em uma cozinha do estilo da casa da vovó. Lembra da roupa? Você vai a uma festa. Que tipo de roupa que você coloca? Você vai em um casamento. Mulheres, né? Vestido longo, uma coisa que você não usa para ir em um clube. Você não sai à rua, não vai a um banco com o vestido de veludo, cheio de strass. Os homens, o termo já é mais utilizado, né? Vamos pegar o exemplo das mulheres porque é mais comum, é mais fácil. Como que você se veste para ir a um shopping, né? Então, tem lugares e você se adequa à sua roupa ao lugar que você vai. O arranjo para a cozinha ou para os ambientes da sua casa, a mesma coisa. Você adequa ao estilo do arranjo que você vai montar ao estilo da cozinha que você vai decorar. E como pode ser esse arranjo para o ambiente da cozinha? Você pode fazer os arranjos todos verdinhos ou com flores, flores misturadas. Pode ser um arranjo também com frutas. Você pode fazer com todos os modelos e com uma grande variedade de flor. Não tem uma flor específica. Ah, essa, a orquídea é muito chique, só posso usar se a cozinha for essas cozinhas modernas, projetadas por arquitetos. Não. O que vai mandar, nesse caso de estilo, é o arranjo que você vai fazer. É a peça que você vai utilizar. Isso vai impactar no estilo do arranjo. A peça define o estilo, né? A peça e o modelo do arranjo que você vai fazer. Você vai colocar onde? Na bancada e aí um arranjo para a bancada, por exemplo. Como que tem que ser esse arranjo? Essa bancada está no centro? Tem pessoas dos dois lados? Ou é a bancada que fica encostada na parede? Se for o centro de uma bancada, mesmo ela tendo a parede no fundo, eu gosto de colocar um arranjo oval. Porque o oval, ele preenche melhor o espaço. Aline, mas pode ser um arranjo redondo? Pode ser um arranjo redondo, desde que ele seja baixo. Tem que ser um arranjo mais baixinho para comportar, para adequar ao lugar que ele vai ficar. Pode ser com flores, com verdes. E se for um arranjo para mesa de jantar? E aí eu te pergunto, qual que é o tamanho da sua mesa? Redondinha, seis cadeiras, oito cadeiras. Tem mesas retangulares? Tem mesa de dez cadeiras. Então, são tamanhos muito diferentes. Você tem que adequar. Tem lustre em cima da sua mesa? O que tem mais no ambiente? Você pode fazer, por exemplo, um arranjo numa peça de cristal? Pode. Pode ser uma gamela de madeira? Pode. Pode ser um vidro? Pode também. Você vai ajustar aí ao estilo da cozinha. É para prateleiras. Posso colocar os arranjinhos na prateleira? Sim. Que tipo de arranjinho? Você tem que analisar qual que é o arranjo que cabe na prateleira da cozinha. O que vai combinar? Eu gosto muito dos verdinhos. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. E aí você vai ajustar de acordo. Tem a prateleira? Tem cozinha que não tem. As cozinhas mais modernas hoje em dia, elas já são projetadas para incluírem os itens de decoração. Justamente por isso. Porque aquilo cria um ambiente agradável. E se você, às vezes, não coloca o verde, fica um ambiente frio, fica um ambiente sem graça. Eu vou começar com os arranjos de capim. Como que você pode fazer? E vou te mostrar algumas opções. Então nós temos aqui um capimzinho, olha só. Eu já falei vários, citei vários lugares da cozinha que você pode colocar esses arranjos. Então olha que fofo. A gente tem esses capimzinhos aqui. E qual que é o tipo de vaso, por exemplo, para montar um arranjo de capim? Você pode montar de variados tipos de vaso. E aí vai do seu gosto e o que combina na sua cozinha. Na sua cozinha combina com o vaso, sim, espelhado? Esse é o mais básico dos vasos. O espelho eu acho que vai bem com todos os ambientes, tá? E aí você vai preparar o seu vaso. Eu só não vou montar aqui hoje, tá? Eu vou mostrar como que você monta um arranjo de verdinhos, assim, porque esse aqui é um arranjo, assim, ele é bem básico e ele vai combinar em qualquer tipo de ambiente. E aí eu vou mostrar também as outras opções dos vasos. E aí você vai, se for um vaso fechado, você vai colocar o jornal aqui em volta, vai colocar um pouco de argila, vai cobrir com musgo e vai colocar vários capimzinhos. Olha só, tem alguns aqui, eu peguei um montinho ali, porque o arranjo tem que ficar cheinho. E aí você faz ele todo de capimzinho, assim, e coloca, eu vou fazer assim pra parecer que tá no vaso, tá? Olha só, e faz o arranjo todo de capimzinho, desse jeito aqui. Olha que bacana que fica. E onde que você coloca um arranjinho desse? Pode ser na bancada, fica bacana, num cantinho da bancada, pode ser em algum nicho que você tenha na cozinha. Esse é o mais básico dos básicos. As prateleiras também, nas cozinhas mais modernas, tem aqueles nichos no alto. E aí você pode colocar dois iguais. Fica super fofo, dá o efeito verdinho no ambiente. E Aline, qual que é o vaso? Esse verdinho eu só posso colocar em vaso, sim. Qual que é o estilo da sua cozinha? Que tal um vasinho de cerâmica, com essa pegadinha meio antiga, meio envelhecida. Olha como é que já dá um toque diferente, quando você muda o vaso, né? Não tá montado, tá? Se eu colocar aqui, vocês não vão conseguir visualizar. E lembra que eu falei ontem na hora de montar o arranjo, né? Desses detalhes aqui. E aí, você tem que montar o arranjo bonitinho, olha só, todo de capim. Qual que é o estilo da cozinha sua? Combina com esse vaso aqui, ele se encaixa bem, né? Olha o outro aqui também. Deixa eu pegar esse vasinho. Um vasinho de inox, tá? Parece um baldinho, que fofo que fica. Se tem uma bancada preta de mármore, vai super bem, que ele tem uma pegadinha meio retrô, moderninho. Então, combina bem com o ambiente moderno. Se for uma cozinha também com... Pode ser branquinha, pode ser no tom de tabaco ou nesse tom de madeira marrom também. Fica legal. E um outro vaso, madeira. Dá pra fazer também. Olha o estilo, aqui já dá pra colocar. Olha o estilo diferente que o vaso de verdinhos já dá uma outra ideia. Tá vendo como que o mesmo arranjo em vasos diferente, como que ele dá uma ideia diferente? E olha só que legal. Se você tem dois vasos, um mais baixinho e um mais alto, faz os dois. Olha que composição bacana pra colocar numa bancada, numa cantoneira. Muitas pessoas me perguntam, Aline, qual o arranjo que eu coloco na cantoneira da cozinha? E é complicado responder, né? Porque como que é a sua cozinha? Qual que é o tamanho da sua cantoneira? A cantoneira tá no baixo? Tá no alto? Porque tem arranjos que... Modelinhos de arranjos que não dá pra colocar no alto. Se não, se for de flor, por exemplo, a flor fica virada. Então, tem umas estratégias aí que a gente precisa obedecer, ok? Olha uma outra opção de verdinhos também que você pode fazer. Essa é uma folhagenzinha, chama cróton. Tá super natural. Olha como que fica fofo também. Todo de verdinho. Pode colocar no vasinho de madeira. Pode colocar no vasinho de espelho. E onde eu coloco, Aline? Esse arranjinho aqui, você tem que adequar o tamanho dele ao lugar. Cantoneiros, lá no altinho, os dois iguais. Olha que fofo que fica. Dá um charme bem bacana na cozinha, não é? Pois é. Então, pode variar as peças e os vasos, tá? É só ver qual a cozinha que combina, qual tipo que combina e o tamanho. Você pode fazer ele maior também. Não precisa ser só pequenininho, não, ok? E analisar o espaço que você vai colocar. Olha a outra opção aqui também. Arranjos com frutas. Que bacana que fica. E aí, você tem um copo e aí você coloca maçãs. Pode ser maçã de verdade também. Essa aqui é artificial. Artificial você coloca lá, não tem que ficar mexendo, né? A natural sempre vai chegar alguém, né? E aí, comer você vai ficar sem decoração na cozinha. Mas, tem que comprar todo dia, né? Mas olha que bacana. Um vidro. Pode ser um vidrão grandão. Eu tenho até um outro aqui. Tem até duas opções. São diferentes, tá? Esse é um vidro mais grossinho. Coloquei aqui de propósito, pra vocês verem. Esse é uma linha mais inferior. Um vidro mais barato. É aqueles tipo casquinha de ovo. E aí, você consegue agradar todos os gostos e todos os bolsos. E coloca lá, enche o vidro de maçã. Tem laranja também. Se for artificial a fruta, olha direitinho se ela tem esse visual natural, tá? Não coloca aquelas frutas que você bate o olho e fala assim, Ah, que fruta feia. Coloca uma fruta bonita, um artificial que realmente se pareça natural. Olha só. Tem os detalhezinhos todos da fruta natural. As cores. Ela é bem pintadinha. Ela engana e parece que é natural. E aí, é uma opção de decoração bacana. Serve pra uma cozinha que é mais rústica. E aí, você pode usar um outro tipo de vaso de vidro. Só um detalhe aqui. Eu gosto dos vidros mais lisos. Por quê? Aqui o enfeite é o que tá dentro do vidro. E se você coloca um vidro muito borrado, e aqui embaixo tem um pé, e aí o vidro parece uma taça daqueles modelos mais antigos, não vai ficar muito legal não, tá? Quanto mais básico, mais bonito você vai conseguir fazer, melhor vai ficar a sua decoração e você não erra. Com básico a gente não erra de jeito nenhum. Eu vou à rua. Com que roupa que eu vou? Põe uma calça jeans, uma camiseta, que você não vai errar. Agora, se você quiser se enfeitar demais, vai sair como se estivesse indo pra um casamento pra poder ir no banco pagar uma conta, tá? E aí fica aquela coisa, uai. Da onde saiu isso, né? A dama de vermelho vestida de viludo lá no banco pagando conta. Então, com o arranjo, eu enxergo dessa maneira também. Quer enfeitar demais, acaba atrapalhando o visual. Ó, básico, vidro reto, liso. Tem esses outros formatos também. Deixa eu te mostrar aqui. Olha, é um vidro básico, porém ele tem um pé, mas é básico. Olha aqui, e é chique, olha que vidro bonito. Pode ter uma tampa ou não, tá? E aqui você pode colocar com frutas, com as flores também. Eu vou falar daqui a pouquinho. Fica show. Vou colocar uma maçãzinha aqui, pra ver o efeito. Você vai precisar de mais quantidade de maçã, né? Também não gosto de colocar colorido não, tá? Gosto de colocar tudo de uma cor só. Colocar colorido ele... Dá também, mas eu gosto liso. Prefiro colocar todo vermelhinho e aí coloca as verdinhas, se for caso, no outro vidro, tá? E aí você consegue montar um arranjo. Isso também é um arranjo. Coloca a tampinha aqui, é uma peça, vira uma peça, né? Um enfeite decorativo. E aí você consegue sofisticação, transparece bom gosto na sua decoração. É só lembrar, peças mais lisas. As pimentinhas também, que legal. Escolha uma pimenta que seja bonita, tá? Que não pareça artificial. Pode montar um arranjinho. Cadê o meu vasinho? Tá escondido aqui. Deixa eu pegar. Só pra mostrar a ideia pra vocês. E aí você consegue colocar também um arranjo de pimentinha. Tem vários modelinhos. Tem com frutinhas também. Dá pra colocar, tá? Eu não gosto muito, não. Mas fica legal. Por quê? Eu gosto que se pareçam naturais. E às vezes se você tem alguma... Vamos dizer, uma fruta. Que não dá a fruta pequena, aí fica parecendo artificial. Mas a laranja, se eu não me engano, tem uns cultivos de bonsai. E aí ela fica pequenininha, né? Tem que ficar parecendo natural, tá? Mesma coisa. E que tipo de vaso que vai usar? Aí você vai combinar o estilo da cozinha, casa da vovó. Uma cozinha mais rústica. Pode colocar num vasinho de palha. Pode também pegar só as pimentas. Pega a pimenta grande mesmo. Enche um vidro copo. Aí coloca num vidro mais estreito, né? Senão haja pimenta pra encher o vaso. Ou você usa uma estratégia. Vamos criar aqui agora. Olha só. Pega um canudo, coloca no meio. E aí você coloca as pimentas só em volta. Que legal. Não vai precisar encher o vaso todo. Porque senão vai gastar muita pimenta. Então aí, ó. Dá pra fazer uma estratégia aqui. Só não pode ficar parecendo. Mesmo que seja um jornal enrolado. Coloca um outro canudo aqui de papelão. Só pra não precisar preencher o meio. E aí você coloca as pimentinhas em volta. Você consegue decorar o vidro grande. E aí fica legal também. Então a ideia é das pimentas. Tem muita gente que gosta também das frutinhas. E ainda, casas mais antigas. Existem as beiradinhas de janela. E o pessoal gosta de colocar. A estilo casa da vovó, né? Fica legal. Prateleirinhas na cozinha. Que você mesma pode fazer. Pode ser nesse estilo. Nesse modelinho bem básico mesmo. Compra aquelas cantoneiras de parafusar. Coloca lá a madeirinha bonitinha. Coloca os vasinhos. Fica super legal. Dá pra plantar também em xícaras. Fazer com as suculentas. Igual eu falei na live dos cantos verdinhos, né? Também fica show. Fica muito bacana. Flores com frutas. Ah, que legal. Deixa eu pegar um vasinho aqui. Olha só. Que que... A ideia também. Que você pode montar um arranjo com as flores e com as frutas. Por exemplo. Você coloca... O que que combina aqui? Laranjado? Laranja. Pega laranjas cortadas. Tem as laranjas artificiais, tá? Pra fazer com o natural vai durar um dia talvez e aí tem que pôr água e aí o arranjo fica de um jeitinho diferente, tá? Mas no artificial você consegue encontrar as laranjas cortadas também imitando uma laranja natural. E aí você coloca flores em cima. Olha que divertido que fica o arranjo. Fica diferente, criativo. Cenouras também. Imagina que cheio de cenoura. É porque eu não tenho aqui, tá pessoal? E eu também esqueci de trazer de casa natural pra mostrar. Pode ser natural. E aí você monta um arranjo. Tudo combinando. Aqui eu tenho essas tulipas. Essa outra aqui, ó. Que me lembra a minha infância, quando eu ia no parquinho. Tinha muito dessa florzinha lá. Laranjada. Olha que bacana que é feito cara da cozinha. Fala sério. E aí você faz um arranjo redondinho. Olha que legal. Aonde que você pode colocar? Na bancada. Num cantinho. O tamanho do arranjo também é um tamanho bom. Dependendo se a sua mesa for uma mesa de quatro cadeiras. Aquelas mesas menores. Mesinha de cozinha mesmo. Não mesa de jantar, de copa. É um arranjinho que você pode colocar no centro da mesa. Olha que fofo que fica. Adoro, adoro. Adoro laranja. Adoro. Muito legal. Olha só. Qual que é a outra opção que nós temos aqui? Os arranjos com frutas e verdinhos. Eu tenho essa outra opção pra mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir ajeitar ele aqui. Um vidro mais baixinho. E aí você coloca também com frutas. Olha que bacana. Maçã. Enche aqui de maçãs. E aí, fica quietinha aí maçãzinha. Você coloca com verdinhos em cima. Tá dando pra observar, pra sentir como que seria esse arranjo. Porque aqui tem que segurar na mão pra poder conseguir mostrar. Olha só. Tomar um pouquinho aqui que ela fica. Aí, olha que bacana. Você coloca, pode ser maçã vermelha, pode ser laranja. A laranja vai dar uma corzinha aqui. E aí você monta um arranjo todo de verdinho em cima. Fica bacana. Um arranjo redondo, que você pode colocar numa bancada. Pode ser na mesa também. Na mesinha da cozinha. Esse tamanho de arranjo vai adequar bem. Uma outra opção é misturar as frutas no meio. Deixa eu pegar a maçã vermelha só pra dar um destaque maior. Aí não coloca muito misturado não, né? Eu gosto de escolher uma opção só pra não ficar muito borrado, tá? Escolhe lá a sua combinação de verdinhos. Se você conseguir, por exemplo, folhinhas que se pareçam até com folha de cenoura. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. E aí você dá mais realeza assim no arranjo, sabe? Dá pra misturar também no meio, tá? Eu prefiro do outro jeito. Colocar as frutas no vidro e colocar aqui em cima ou um arranjo de flores, flores com verdes ou ele todo de verdinho. Pode usar limão. Aí você consegue... Ai, Aline, mas como que eu fixo, né? Pega um pedaço de cabo de flor ou arame e aí você espeta nela. Passa um pinguinho de cola quente, ela vai ficar a maçã lá na ponta do palito de churrasco. E aí você vai montar o arranjo, então você consegue fazer com que ela fique aqui no meio, tá? Olha, eu gosto mais da verde, não é? Do que com a vermelhinha. Então essa ideia também dá uns arranjos super diferentes, bem bacanas e você vai ajustar o tamanho desse arranjo ao lugar que você vai colocar. Arranjos com as flores, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui agora pra vocês. Arranjos com as flores. Então nós temos... Ah! Nós temos travou. Pessoal, tá me ouvindo? Bom, arranjos com as tulipas, que são essas flores que eu mostrei aqui. Então pode fazer de várias cores, tá? Tem as gérberas, que é aquela margarida com miolo preto, aquela flor maior, tá? Orquídea também, vocês podem usar a orquídea, fazer vários tamanhos de arranjos, arranjos maiores, arranjos menores. O antúrio também eu gosto bastante. Deixa eu só colocar aqui que tá caindo. O antúrio que é essa flor aqui. Olha só. Acha ela com cara de cozinha e dá uma olhada no tipo de arranjo que você pode fazer com o antúrio. Um vaso de vidro, simples, sem nada. Se você só colocar os antúrios assim, dando aquela sensação de que você cortou as flores no jardim, olha como que fica leve, fica moderno. Pode fazer desse jeito também com um copo de leite. Só lembra dos cabos. Pra montar esse tipo de arranjo, pra ele ter essa aparência bem real, vocês precisam escolher as flores de qualidade melhor. O cabo vai ficar aparente, então ele precisa parecer com o natural. Não dá pra fazer esse modelinho de arranjo com flores que tem aquele cabo fino aparecendo nesse tipo assim, né? Aparecendo o arame encapado e aí aparece emenda. Fica terrível. Tem que utilizar as flores que tem esse modelinho mais real. Copo de leite também, aquele maço de copo de leite assim, bem juntinho no vidro, dá um efeito legal. E é um arranjo alto adequado pra você colocar no canto, por conta da altura dele. Não dá pra colocar ele no meio, porque ele vai atrapalhar a visão. Se a pessoa é um lugar de movimento, a pessoa faz um gesto, esbarra, vai jogar tudo no chão. Algum vento também, uma janela aberta. Pode derrubar, dependendo da intensidade do vento, tá? Então é uma opção também, eu acho super legal e você consegue adequar a vários ambientes. Esse modelinho ele já é mais moderno, então essas cozinhas mais sofisticadas ele adequa bastante. A vantagem da cozinha da casa da vovó é que você consegue montar algo mais rústico, usando chaleiras, usando xícaras. E dá pra fazer, assim, aquelas peças que você não usa mais na cozinha. Ah, eu tenho uma leiteira guardada lá de louça, ela trincou a beiradinha, tá lá atrás, escondidinho, trincado. Mas ela é tão linda, porque é uma peça antiga e você quer aproveitar. Dá pra você montar um arranjo ali na leiteira. Tem umas estratégias também que você monta pra esconder o rachadinho, né? Dependendo de onde ele estiver, cola um musgo, alguma coisa do tipo. E aí ele dá aquela impressão de peça antiga. Fica muito bacana. E adequado, super adequado pra colocar na cozinha. Esses arranjos montados em chaleiras, aquelas chaleiras de ferro antiga da roça. Fica muito bacana. Eu sou mineira, gente, adoro essas coisas, tá? Falou comigo que é roça, fazenda, sítio, esse estilo bem rural. Eu adoro, acho super bacana. Dá pra fazer muita ideia criativa aí, tá? Costela de Adão. Olha esse aqui, tem até um modelinho pronto. Que legal. Dá pra você colocar na cozinha. Também é um modelinho mais clean, aquela cozinha mais moderna. Por conta do estilo, tá? Ele combina mais com cozinha moderna. Mesma coisa, é um arranjo de canto, né? Olha só, não deixa aparecer a parte de trás da folha, porque vai aparecer emendas, vai mostrar que ela é artificial. A não ser que você consiga, que você compre uma folha que realmente, ou vai montar o seu arranjo. Tem folhas que são encapadas, tá? Dos dois lados, você não vê emenda. Ela é 99,9% natural. Você põe a mão, você ainda duvida. Mas isso aqui é o quê? É natural, não é de tão real que são, tá? Essa aqui não é 99% real, mas ela vem, tem a pegada da planta. E aí, olha só, é uma garrafa também, um arranjo suave, sem muita coisa por dentro, só os cabinhos e as folhas. Bancadas, um cantinho, porque é um arranjo alto. E aí fica mais adequado pra esses locais, ok? Arranjo de hortências também, você pode fazer as hortências, essas flores aqui. Dá pra fazer um arranjo grande pra colocar na mesa de jantar. Usa uma peça, pode ser uma peça de inox ou uma peça de ferro maior, você faz aquele arranjão. Pode ser com as hortências todas coloridas, se for o estilo da pessoa, se combinar na sua casa. Também dá um ar gostoso de flor bem natural, porque elas são muito bonitas e parece que você colheu e colocou ali naquele vaso. Redondão mesmo, não precisa nem de muita arte não. Até porque esse tipo de flor eu gosto dele bem nesse formato natural. Se quiser misturar alguns verdinhos que combinem aqui no meio, dá pra misturar também, montar um arranjo. E aí, vamos fazer um teste aqui, deixa eu ver se esse verdinho vai combinar. Não são todos, fica legal, olha só. Coloca alguns verdinhos em alguns pontos e aí você cria aquele arranjo. Ou deixa sem o verdinho também, coloca só as hortências também. Dá aquela alegria, faz aquele ambiente gostoso, aquele cenário prazeroso pra você estar, tá? E é isso, onde você vai colocar os arranjos? Se é na bancada, tem que ser um arranjo de canto, se for no canto. Por exemplo, que é aqueles dos copos de maçã vermelho e maçã verde que eu mostrei. Ou ainda com flores. Esse arranjo aqui também, você pode fazer ele no copo e pode fazer com flores ou com as folhas verdinhas, tá? Vou pegar aqui de novo. Olha, dá pra você montar e coloca num canto, não precisa ser tão cheio. Às vezes faz ele com menos quantidade de verdinho. Deixa eu tirar aqui, ó. Coloca num canto, certo? Fica legal também essa opção, tá? Sempre pra canto. Um arranjo também com copo de leite. Deixa eu mostrar porque eu tenho um prontinho aqui. Também já é um arranjo de canto. Dá pra você colocar na cozinha. Vai combinar em vários modelos de cozinha. Eu gosto mais daquela ideia que é só as flores cortadas dentro do vidro. Eu acho que pra cozinha dá uma sensação mais natural, fica mais interessante do que um arranjo muito montado, muito elaborado, tá? Esses de canto também você pode fazer ele todo verde, sem fruta. Escolhe alguns galhos verdinhos, algumas folhas e faz uma mistura ali que fica bem bacana. No centro da bancada os arranjos baixos, oval, verdinho, de suculentas. Dá pra montar, botar no meio da bancada. No centro da mesa também, terrário. Você pode colocar, tá? E agora eu quero mostrar um outro aqui, bem grande. Deixa eu só liberar o meu espaço aqui. E aí, por exemplo, você tem um arranjo de orquídea, que é o que todo mundo me pergunta. Posso colocar na cozinha? Como que é a sua cozinha? É uma cozinha integrada com os outros ambientes? É o conceito aberto? E aí você já vai colocar na mesa de jantar. Tipo esse arranjo grandão, aqui, acho que ele nem cabe na tela, que é bem grande. A peça é grande. E aí, combina na cozinha, Aline? Então, como que é a sua cozinha? Que tamanho que é a sua mesa? Isso aqui vai ficar na mesa na hora do jantar? O que é que acontece? Muitas vezes, o arranjo combina, mas ele não está apropriado ao evento, ao jantar. Ou que seja uma reunião de amigos, e aí você vai dar um café, e aí tá lá o arranjo, lá no meio, e aí você conversa com a pessoa desse jeito aqui, procurando ela entre as flores, porque a flor tá muito alta. Então, é meio complicado isso, porque você colocar um arranjo e deixar ele lá, tem que ser um arranjo mais baixo, porque você usa a mesa pra jantar, pra comer, e como é que você vai conversar com a pessoa que tá do outro lado? Como é que a pessoa vai te ver? Ah, Aline, mas eu tiro então. Então, tira, porque não é adequado pra uma mesa de jantar. Às vezes nós vemos as mesas postas, a mesa, os pratos, e tá lá o arranjão, tá lindo, tá? É bonito, mas é uma questão de a beleza, como se diz, é diferente da etiqueta, tá? E aí você tem que optar, vai ficar com a beleza ou vai faltar a etiqueta? Vai ficar com a etiqueta ou vai ficar com o arranjo baixo? Em festas também isso acontece muito, e aí você tem que ter um arranjo fino e comprido, pra que essa visão não atrapalhe. Aí tem que ser acima de 60 centímetros, e geralmente não é um tipo de arranjo adequado pra uma casa, geralmente é usado numa mesa de festa. Por isso que eles preenchem o salão com arranjos altos e arranjos baixos, é por conta da composição visual, aquele impacto da festa. E às vezes o arranjo fica errado na mesa, ele fica um arranjo alto, onde deveria ser um arranjo baixo. Mas se você decora com arranjos baixos, o impacto visual de um salão, quando você entra e tá decorado, é muito diferente. Então a pessoa opta, não, eu quero parecer o luxo. Fica o arranjo errado. Não que esteja feio, mas ele fica, não é adequado às pessoas que vão usar o local. Então tem que tomar esse cuidado. Pode colocar? Pode, combina na sua cozinha, só que na hora que você vai utilizar na mesa, tem que tirar. Não dá pra sentar e não conseguir conversar com outra pessoa, porque tem um arranjo na frente. Tá? Então é um detalhe que você tem que observar, e também orientar, se você vai fazer uma decoração na casa de alguém, você precisa passar essa orientação pra ela. muitas vezes as pessoas só descobrem que ficou errado na hora que vai usar a mesa e que o arranjo tá atrapalhando. E aí, a peça que está lá linda e maravilhosa pra decorar um evento, ou uma cerimônia, que seja uma comemoração, você acaba tendo que retirar e perde o efeito, né? Então faz um arranjo baixinho, dá pra fazer também, tá? Depois eu vou fazer uma live só com arranjos de orquídeas, quais que são os melhores vasos, o tipo de arranjo que você pode fazer. Dá pra fazer ele numa peça redonda, grande, ou oval, ele todo baixinho, e aí já fica mais de acordo pra você combinar na sua mesa de jantar, tá bom? As prateleiras na cozinha, né? Que são os arranjos que você vai usar. Os verdinhos, vai variar esse tipo de vasos. Você pode usar também folhagens caídas. Vou te mostrar aqui as folhagenzinhas nos vasinhos. Olha, fica fofo no armário. Pode colocar num vasinho quadradinho, de espelho, e aí você coloca lá no seu armário. Quando vai ficar no alto, você coloca mais caidinha, porque você consegue realçar melhor a folhagem no ambiente. E uma só, olha como que já dá um destaque até aqui mesmo, eu mostrando pra vocês. Aí, Aline, e qual vaso? O vaso que combina aqui não vai interferir muito não, porque sempre vaso básico, reto, tá? Não precisa ser vaso de vidro, pode ser um vasinho de madeira também, aí no caso tem que ser mais baixinho, né? Não precisa ser dessa altura toda. Coloca ela no alto, tá? E você consegue fazer uma combinação legal também. As samambaias ficam nota mil. Eu amo várias samambaias. Você faz aquela prateleira na sua cozinha, de fora a fora, pode colocar ali uma carreira toda de samambaia. Fica muito bacana. Tem que arrumar direitinho as samambaias artificiais. Elas têm que ficar nessa posição aqui e não chegar lá e colocar tudo virado pra cima. E aí você vai perder o efeito da planta. Aline, como que eu monto? Tem o jeito certo pra você fazer essas montagens pra que ela fique nessa posição aqui e fica sensacional. Dá pra colocar nas cantoneiras. Tem samambaias de todos os tamanhos. Aqui tem três, por exemplo. Olha aqui, ó. Bem pequenininha. Dá pra montar um arranjo de canto, no vidro, se quiser colocar lá um vidro com as frutas, colocar as samambaias. E aí você consegue um outro modelinho de arranjo aqui. Bacana também, olha. Não precisa nem de muita samambaia, tá? Uma só, como se tivesse... Deixa as frutas mais em evidência. Coloca verde. Eu gosto mais. Ela... Acho que fica mais sofisticada. E aí, enche o vidro. E aí, olha só. Criei aqui agora. Como que fica bacana. Dá um arranjo legal. Dá aquele verde ali. Realça muito, né? Então você dá um impacto visual de colocar um verdinho na cozinha. E o ar, o ambiente, agradável, né? Usa arranjos também com buchinhos. Cadê meu arranjo com buchinho? Tá aqui. Buchinho assim, redondinho. Dá pra colocar nos nichos. Lá no altinho, esse aqui dá pra colocar no alto porque ele é redondinho. Então você não tem assim... Ah, vai ficar de cabeça pra baixo. Ah, eu vou ver o avesso dele. Não vai. Se você colocar ele lá do alto, você vai enxergar ele mais ou menos assim, né? Nessa posição. Dá pra colocar no baixinho. Em cima da bancada. Ah, Aline, eu quero colocar o arranjo verdinho do lado de uma peça. Pode? Pode. E você pode criar uma composição. Fica legal. Coloca um outro. Coloca o buchinho, uma suculenta. Cria aquela composição. Dependendo se a sua bancada for uma bancada maior. Eu gosto muito de composição. Eu acho que um arranjo complementa o outro. E não fica, às vezes... Às vezes a gente coloca um só. Dá aquela ideia de que tá meio solto ali. Tá faltando alguma coisa. Coloca dois. Fecha. Fecha, fecha. Olha esse outro aqui também. Tá só coloquei aqui pra vocês visualizarem, tá? Já é um vaso mais estampadinho. Olha que bonitinho. Olha essa samambaia. Muito legal. Bem natural. Tem até os enroladinhos da samambaia. E tem os pelinhos também. Olha lá. Os pelinhos. Os enroscadinhos. Igual a samambaia de barranco, né? Tem que montar o arranjo. Bonitinho. Escolha o vaso, tá? E aí ajusta ao formato da sua cozinha. Fica bem legal. Esse outro vasinho também. Eu gosto o mais natural possível, tá? Pra parecer que é uma planta natural. Aqui, ó. Ficou perfeito. Nessa ideia. No vidro, tem que colocar as cascas. Vamos ver aqui como é que fica. Vamos testar. Dá também. Fica legal, mas eu prefiro os baixinhos. Acho que fica mais natural, mas aqui combina também. Coloca lá no cantinho. Coloca o outro do lado. A composição gostosa que fica, olha. Não fica? Tá bonito até aqui na tela de ver. E é isso aí. Tem os painéis verdes também, que eu já fiz até uma aula falando só sobre eles. E são sensacionais e maravilhosos. São adequados a esse conceito mais aberto, a essas cozinhas mais modernas. E se for uma cozinha mais antiga, Aline, o que que eu coloco? Como esse conceito do painel verde é uma ideia pra cozinhas muito modernas, eu não gosto de colocar o painel vertical não, porque ele é muito montadinho, eu acho ele muito certinho pra uma cozinha no estilo antiga. Por exemplo, a minha, porque eu adoro esse estilo. E aí o que que eu fiz na minha cozinha? Pra combinar com o estilo e ter um painel verde lá. Eu fiz um quadro ripado grande, igual ripa de cama, tá? As madeirinhas. É super fácil de fazer. E eu fiz vários vazinhos com plantinhas, acho que eu não vou ter nenhum aqui pra mostrar. E eu pendurei. Aí eu fiz tudo de madeira pra combinar. E o vaso é quadradinho, eu fiz um furinho nele e eu pendurei os vasos todos nessa ripa. E aí ficou sensacional a cozinha, ficou muito mais bonita, deu um ar bem mais gostoso. Coloquei algumas folhagenzinhas caídas, coloquei alguns vazinhos também com suculentas, com samambaia que eu adoro. E fez aquele painel. Não enchi muito não, deixei a madeirinha aparecendo. E aí super combinou com o estilo da cozinha, deu um toque moderno e levou os verdinhos lá pra minha cozinha que ficou com um ar mais gostoso, mais sofisticado e o ambiente ficou muito mais agradável. Então assim, essas as ideias que eu queria mostrar pra vocês aqui hoje. Tem várias opções que você consegue decorar. Sendo uma cozinha conjugada, aí que tem que ser decorada mesmo, porque ela aparece na casa toda, né? Se for uma cozinha setorizada, também eu falo mais ainda e a outra mais ainda, porque se é setorizada, às vezes a pessoa tá um pouquinho isolada lá. E aí que o ambiente precisa estar mais agradável ainda. Quem sabe você consegue até transferir, né? Uma visita, uma pessoa que você gosta, alguém que foi te fazer lá aquela... Foi lá te visitar, conversar, trocar uma ideia. Em vez de sentar na sala, senta lá na cozinha, porque fica um ambiente agradável. Está decorado com verdes, tem flores e fica... Você cria aquele ar, traz a natureza pra dentro de casa e você consegue decorar super bem. Então esses detalhezinhos que você tem que observar também, o estilo da cozinha, os tamanhos dos lugares que você vai colocar, adequaram o vaso ao modelo de arranjo que você vai montar. É uma cozinha mais moderna ou é uma cozinha com essa pegada mais antiga? Tudo isso e tudo isso precisa ser ajustado. Ok? Isso que é convidar pro meu canal do Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos somente pro pessoal que está lá dentro. Deixo lá recadinhos, troco alguma dica também. Pra você entrar pro meu canal do Telegram, tem um link no meu perfil do Instagram. Clica lá, link Tri, Aline Souza, Flor que te quer. Tem dois links do YouTube e do canal do Telegram. Se você não faz parte dessa turma, entra lá. Tá certo, pessoal? Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho